Ai sim, 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 amaram um pé bem Quase que eram rainhas Do candaval de alguém Começou a bola, desce para cada lado Nunca te has de ver, não atrás encarnado São todos black boots, são joias, são massa Tudo quanto é bom, até chatas que me apetaça Fizeram um jogo só para inglês ver Se umas tinham fogo, outras só biquê Ai que gente tonta com pés de veludo Partiram uma montra, voltearam o intro Ai não, 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 meu tio, também não Sentaram-me com um moço e foi tudo para o balão Ai sim, 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 amaram um pé bem Quase que eram rainhas do candaval de alguém Ai não, 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 meu tio, também não Sentaram-me com um moço e foi tudo para o balão Ai sim, 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 amaram um pé bem Quase que eram rainhas do candaval de alguém Começou a bola, desce para cada lado Nunca te has de ver, não atrás de encarnado São todos black boots, são joias, são massa Tudo quanto é bom, até chatas que me apetaça Fizeram um jogo só para inglês ver Se umas tinham fogo, outras só biquê Ai que gente tonta com pés de veludo Partiram uma montra, voltearam o intro Ai não, 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 meu tio, também não Sentaram-me com um moço e foi tudo para o balão Ai sim, 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 amaram um pé bem Quase que eram rainhas do candaval de alguém Ai não, 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 meu tio, também não Sentaram-me com um moço e foi tudo para o balão Ai sim, 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 amaram um pé bem Quase que eram rainhas do candaval de alguém Ai não, 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 meu tio, também não Sentaram-me com um moço e foi tudo para o balão Ai sim, 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 amaram um pé bem Quase que eram rainhas do candaval de alguém Ai não, 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 meu tio, também não Sentaram-me com um moço e foi tudo para o balão Ai sim, 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 amaram um pé bem Quase que eram rainhas do candaval de alguém E aí A CIDADE NO BRASIL